Fala rapaziada, vou tocar 3 músicas do Vitinho. A primeira música será Acredito Nesse Amor, a segunda música será 50 Tons e a terceira música será É O Paraíso. É só acompanhar aí. Seria complicado pra você Sinceramente imaginei Que iria acontecer Só que decidi deixar pra lá Tive outras coisas pra priorizar No meu presente eu sorri Mas no futuro se achar As coisas começaram a mudar O tempo que eu tinha pra te dar Não é mesmo agora Só que decidi deixar pra me contar O tempo que eu tinha pra te dar Pois eu vou pra você Nem sei se há algum dia Você vai entender Olha bem Muito tempo vou pra ter essa vez Uma ótima semana talvez Pra você Que iria me ligar Ou pra entender Eu já sei Vamos resolver se vai começar Vamos ser a todos que eu tô subindo E não fechar Esse jogo de voltar e enfrentar Não temos mais idade pra te dar As coisas começaram a mudar Eu digo que eu tinha Que iria me ligar Ou pra te dar Nem sei se há algum dia Você vai entender Olha bem Muito tempo vou pra ter essa vez Uma ótima semana talvez Que iria me ligar Ou pra te dar Nem sei se há algum dia Você vai ter essa vez Uma ótima semana talvez 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 Uma ótima semana時 Uma ótima semana talvez Uma ótima semana ora kesh kong, uma bater Naúm da casa, uma ótima semanaals improvements Uma ótima semanaxy uma ótima semanaudes E não sei se há algum dia No equipe Youtube livre para te dar Nem sei se há algum dia nós demos mais igual que o terá Te dar Meu Deus,お願いしますia ewise aqui naóhouse De mim, em�이크업 DevOps quera-lá Habla E nós temos mais que pra te dar Mas eu quero muito mais que eu lancei com você Muito mais que a noite eu nem quero agradecer E eu quero muito mais que eu ia até o meu café Hoje a noite eu quero te fazer mulher Fazer que te peguei no quadro embaixo do perdedor Deixando mais alguma coisa, se for com todos No seu mundo eu vejo ver o posto do seu vô Pode fazer o raro que eu vou Fazer o dominar, fazer a imaginação E o Senhor é a perfeição de um coragão E tirar o chão de enlouquecer Vai parar, seu pai, eu vou pegar você Pra ter saudade, você não tá sozinha Perdi o amor de paz, eu vou ficar E o Senhor é a perfeição de um coragão Pra te receber Vai parar, seu pai, eu vou pegar você assim Veja, 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 eu vou pegar você assim Veja, 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 eu tô com seu lado Se quer outro muito mais que eu lancei Música 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 É isso aí rapaziada, se inscreve no canal, deixa aquele like e compartilha o vídeo Para os reinicentes que estão afim de evoluir um cavaquinho, o link do nosso curso está abaixo do vídeo Para você que está no Facebook, o link está acima do vídeo Você que está assistindo o Instagram, está na bio Um forte abraço, até mais